Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog com vocês hoje. Hoje é sexta-feira, tô saindo pra trabalhar, tô com a minha bolsa aqui e atrasada como sempre, eu saí atrasada. Assim, atrasada mais ou menos, né? Eu tô saindo um pouco mais cedo porque eu estou querendo passar no shopping pra ver se eu compro um presentinho do dia dos pais, que vai ser domingo agora. Então eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa no shopping pra você, se eu consigo gravar o presente, se eu não conseguir gravar, gente, quando eu cheguei em casa eu mostro o que eu comprei. Então eu vou dar uma passadinha lá, porque o tempo é muito curto, eu vou ter que passar no shopping, comprar as coisas e ir pra trabalhar. Então dentro desse intervalozinho eu vou ter meia hora, então eu vou ver o que eu consigo fazer em meia hora. Bora lá comigo! Tchau! 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 E aí gente, cheguei em casa aqui, não mostrei muita coisa pra vocês, passei no shopping, acabou que eu não comprei o presentinho do Otetec no shopping, que eu não consegui achar as lojas abertas. Então eu comprei um outro presentinho Pra ele, depois eu mostro pra vocês Porque ele tá aqui perto Eu não posso mostrar não, porque senão Ele vai ver E isso, minha mãe trouxe umas coxinhas Como eu mostrei no vídeo anterior aqui Ela fritou umas coxinhas aqui em casa Então é o seguinte, amanhã Eu vou passar, vou levar o Arthur no psicólogo Na fonoaudióloga De lá eu vou ver se eu passo no sacolão Alguma coisa, vou colocar umas coisinhas aqui pra casa Não sei se a gente vai fazer um churrasquinho No domingo, alguma coisa assim pro dia dos pais Vamos ver o que nós vamos fazer Aí eu vou ver o que eu compro lá pra já adiantar o almoço De domingo E é isso, e agora eu vou dormir, gente Aí amanhã eu filmo mais Oi gente, acabei de chegar em casa Bom dia Ontem eu filmei pra vocês só ontem à noite Fui dormir Esqueci até de filmar muita coisa Conversar com vocês de manhã antes de eu sair Ontem, né, como eu disse pra vocês Veio a minha mãe, meu padrasto, minha irmã E os meus dois sobrinhos O Hugo e a Maria Luiz e a minha irmã Rosilene Eles vieram aqui em casa ontem Nós comemos umas coxinhas e tal E então Fui na fonodióloga, na psicóloga, com o Arthur Fiz as consultas, né, normais Que eu tinha que fazer tudo direitinho Compramos um Marmitex, compramos dois, né Marmitex, pra mim, o Arthur e o Teteco Porque vem muita comida Então deu pra nós três, tranquilo A gente almoçou E acabei que eu falei com vocês Que eu ia comprar alguma coisa pro dia dos pais Fazer um churrasquinho Uma coisa do almoço Não sei o que eu vou fazer Tô achando que a gente vai acabar saindo Que fica mais prático Dá menos trabalho e tudo Que eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje Que é sábado, né Eu vou ter que arrumar a casa Lavar a roupa Fazer um monte de coisa Então eu vou arrumando as coisas aqui e tal E depois eu filmo mais coisas pra vocês E depois eu filmo mais Bom dia, gente Tudo bom com vocês? Tô falando baixinho aqui Porque tá todo mundo aqui em casa dormindo Ontem, como vocês viram Nós fizemos um churrasquinho aqui Juntamos a carne que tinha aqui em casa Resumimos fazer um churrasquinho Eu, o Teteco, o Richard, o Breno, o Artuzinho Tá todo mundo dormindo ainda E hoje, como é dia dos pais Domingo Eu vou ver se eu faço um cafezinho da manhã Bem simplesinho assim Mas um pouquinho que eu prechadinho, né Mas antes disso, gente Eu vou dar uma ajeitadinha na casa Tá uma bagunça, gente A casa tá uma bagunça Vou lavar a pia da cozinha Vou arrumar lá fora Aqui fora, né Tá uma bagunça E é isso Eu espero muito que vocês gostem, gente Então, bora lá Tchau 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 A gente acabei de arrumar a cozinha toda Agora eu vou assar uns pães de queijo Esse aqui, ó De um quilo Forrei aqui com papel toalha Gente, untei com óleo pra não grudar Os pãozinhos de queixo Tirando assim que eu tô destacando Porque eles tão bem grudadinhos um no outro, tá vendo? Essa tabuleira é bem grande Prontinho Agora eu vou colocar no forno O forninho tá aqui Tá bem tumultuado aqui Mas é porque tem muita gente pra gente tomar café Eu comprei esse balão aqui, ó Então dá pra vocês verem No site da Ush Aí eu vou ver se eu vou encher ele Vamos cortar aqui a parede Vou ver o que eu vou fazer Gente, coloquei essa garrafa de espumante aqui Eu não tinha como colocar pregar na parede Eu coloquei essa salada de fruta Vou colocar pãozinho de queijo aqui Vamos ver Ficou bem simplesinho, gente Pãozinho de sal aqui Manteiga Manteiga Café, café Coloquei nessa garrafa aqui Porque Não Eu não tenho outra garrafa térmica Vai ser nós quatro Vou fazer um suco agora e colocar aqui Acordou papai, né Arthur? Papai Adivinha que dia é hoje? Não repare a bagunça da cama Adivinha que dia é hoje? Que dia é hoje? Vai lá Hoje é dia que você vai ganhar presente Hoje é dia dos pais Obrigado, Adivinha Abre aí Porque eu nem sei Eu tenho entrado Porque Não saiu lá Eu fui lá só Eu fui lá Porque eu não fui É na casa que eu tava dormindo Olha o presente Pra babiar, pós-barba 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 é muito importante É? É Ó, Natura Homem Lembra de barbear É pesquente Obrigado Feliz dia dos pais Agora nós vamos tomar café Né, mãe? Uhum A nossa aqui Né, Arthur? Cadê o senhor Arthur? Vem cá E o papai? E aí Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.